Agora vai desanimar o time, vai desarmar tudo Bate no gol, bate no gol, bota lá na área essa bola, bota lá na área Bota na área, bota na área, lá no abafo Vai porra, vai pra área porra Vai Del, tem que ouvir de vocês Del, tem que ouvir de crédito Bora, vambora, bota gente Bate que a samba Olha isso, é foda, esse ó Deixa ele na área, vai jogar porra em cima dele Vai jogar lá em cima dele Vê que tem um zagueiro ali pra fora Vai, vem, vai, agora Ei, 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 ei Vai pegar essa fita Vamos marcar, gente, vamos marcar Vai jogar tudo em cima dele, ó Tá vendo? Vai jogar tudo em cima dele Vamos marcar, se não marcar Vamos, Ronaldinho, pega essa bola aí, ó É aqui mesmo É tudo em cima dele Não pode não jogar esse time direto na curva, rapaz Esse onza aí, se deixar ele é foda Os caras jogam em cima dele, que ele segurou a jogada todinha, ó Vou jogar porra Pô, né, porra Bora, bora, é Basta, bora Cadê o prazo número 3, vestido? Ele vai jogar porra no 0, no 1, no 2, no 1, no 1, no 1, no 3, no 1 e no 2, no 2, no 3, no 2, no 1, no 1, no 1, no 2, no 2, no 1, no 2, no 2, no 1, no 3... Caralho! Vem goleiro, porra! Vem goleiro, porra! Vem goleiro, caralho! Vem goleiro, porra! Não, esse goleiro é muito bom não Agora eu tô com frio Agora eu tô com frio Cerveja gelada na barriga Qualquer um fica com frio ali, né? Ele tá quente agora, né? Não, agora eu não posso mais não Se não chegar de quatro e seis em casa eu nem faço Tá doido! Vai, Rafaelzinho Vamo lá, Daniel! Vamo lá, Daniel! Vamo lá, Daniel! Vamo lá, Daniel! Vai cair, papai! Oi, oi, oi Bora, Gustavo! Esse empatado tá fora, Daniel Você tá aventar pra cima, pai Ele tá che May... Vamo lá, Daniel Chega duro, chega duro! Sai! Vamo lá, Daniel Vamo lá, Daniel Vamo lá, Daniel Vamo lá, Daniel Música Chega duro Chega duro Deixa ele passar no meio Deixa ele passar no meio Tá, tá Vão embora Deixar um cara só Mãe na mão Foi nada Vai gravar aqui, ó Ou sim É, gente Seu corpo Cadê você, pô? Dá uma salida lá Mais uma, corno É, hein Mas dá pra entrar agora, pô Hã? Ah, já tinha Só se fosse pra completar Ué, mas, mas Não tem substituição, não Só pode ficar dois na reserva? Sete É É É Ué, Maurício Tá aqui, só no Maurício Já tô Já durmo Caramba, tá enchei o copo, mas vou molhar meus pés não Você vai levar a cerveja Eu sou bom de cama Você vai levar a cerveja pra lá Eu sou bom de cama Vamora, caramba Vamora, caramba Vamora, caramba Vamora, caramba O chute está rasgando essa desgrama Começou a botar na roda Começou a botar na roda Oscila Oscila Começou a botar na roda Deixa ele, deixa ele, lobisórico Fala, lobisórico Oh, tia, fala com ele que você já tem Namorado, que já está descartado Minha tia já tem compromisso, tá? Tem cartão, não tem cartão, hein, juiz? É ruim, ela é fiel, minha tia Ainda mais que, né, tia, juiz, né, você vai fazer Vai sim, Gustavo vai fazer outro gol Vai lá, meu filho Vai lá, meu filho Calma, amor Calma, amor Calma, amor Estou negado Estou nozendo, está podido outra vez Não, estou nozendo Não, estou nozendo Mentira Estou nozinho musical Vou botar Jailson Estou nozinho Estou nozinho Carilo Gustavo 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 Mitunter Vai bater no gol, vai bater no gol! Juiz, seu filho da puta! Você tá aí ainda, Bandeirinha? Só Jesus, hein? Bandeirinha, essa menina tá doida pra te dar um beijo na boca. Por isso que ela fala aí. Deve ser! Ô, Tatiane! Ô, Tatiane! Tatiane! Faz favor! Oh! A confusão aí! Você fala com Bandeirinha que você tá doida pra dar um beijo na boca dele, né? Eu tô doida! Em cima do goleiro! Em cima do goleiro! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Mas foi bem batido, né? Os juízes estão tudo assim, ó! Parar com ele que eu vou botar 10 mil! Vou botar 10 mil na cordeira pra ver se ele... Tá frio! Agora, agora eu consegui frio também, porque... Tá frio, viu? Tá frio, sim! Tá frio! Você vê já ali em cima... Eu tava tremendo, eu tava com um neném de Francieli no colo, acho que eu tava falando... Sobre de tanto tempo! Vai, vai, vai! 的话, vai, vai! Cosma! Vamo lá, gente! Pera provável! Oooo! Juuuhuuu! Beleza! Receba o Haha! Pera provável... Pera provável! Pera provável! Pera provável! LEVINGTA blast! Pera provável! Ô lateral, lateral, ei! Ô lateral! Ô lateral, lateral, ali ó, ei! Não brinca lá atrás não, não brinca lá atrás não Já puxou, já puxou, já puxou! Pressiona aí agora, pressiona aí agora Vão marcar, vão marcar! Só tem preligência, só tem preligência, só tem preligência! Isso aí, isso aí! Ô gripe, ô gripe, fala pros caras da frente, metem pra frente, não brinca lá atrás não brinca! Vão pressionar, vão pressionar! Ei gripe, ô gripe, tô cá na frente, não quer atrás não, mete pra frente! Rapaz, eu não compro e deixo a porra mais não Atleta, velho! Não, ô! Bota isso aí, ô! Mata aí, ô! Mata aí, ô! Mata aí, ô! Aê! Isso aí, isso aí! Beleza! Deixa os caras jogar! Ô lateral! Laterão! Pega aí, Betrante, não brinca lá atrás não! É que a senhora de liga lá sozinho aí, hein! André! André! A gente escorrentado aqui, viu, hein? Gustavo rolou certinho pra ele, né? Tuf! Foi bonito, foi bonito, foi bonito! O fião, vai pra lá, bora! Não brinca! 曲ou! Não brinca! Não brinca! Caralho! Caraio! Caralho! Cala! Eles dominam bem a bola! Tintão é bom, rapaz! Tintão é bom, rapaz! Tintão é bom! Tintão, rapaz! O lateral esquerdo foi dispulso, não está jogando hoje, não está jogando hoje, o outro zagueiro está machucado, não está jogando, o outro zagueiro é esse aqui, olha o que está aqui, chegou atrasado, não pôde entrar mais no jogo, entendeu, Tadeu na zaga e pé de pato fazendo a zaga, nós temos três zagueiros, tem um jogando, dois, um machucado e o outro está aqui. Gustavo! Gustavo! Vai lateral, pega você lateral, pega você. Vai direto, vai direto! Seu forro! Seu forro! Seu forro! Vai chutar com o goleiro e passa. Rafa! Lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte! Belo Horizonte! Belo Horizonte! Tadeu? Tadeu? Essa é a bola? Não precisa você e Rafael em lá não, pôrra! Joga mais uma lá fora! Joga mais uma lá fora! Vamos fechar o meu chão! Gustavo! Gustavo! Cuidado aí! Cuidado com o juiz, Gustavo! Vai embora! Vai embora! Calma! Bota no chão! Bota no chão e chama a falta! Tempo! Tempo! Hahaha! Ele nem sabe onde a bola é batida! Olha! Ele aqui quando tocou a gente tinha batido louco! Um! Ae! Ae! Olha o tempo, juiz! Tá acabando? Não, eu falto muito ainda! Vem, vem, vem! Pega logo essa porra! Chega! Vem! 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 Pum! Pega essa bola, jogador! A cara está na cara do gol! Vamos marcar! Aqui! Vem! 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 Já pegou! Já era! Já era! Vai! Sai! Sai marcando! Sai marcando! Fora! Fora! Pega a bola dele! Tira a bola dele! Tira a bola! Tira a bola! Tira a bola! Tira a bola! A bola! Vem, né! Vai! Tem os caras ali na roxa! Pô! Eu chamo de outra bola, rapaz! O time joga direto, rapaz! O time joga direto, rapaz! O time joga direto e ele foi batido! Vai um ou dois titular, eu jogo o time direto. Aí no campeonato, vem o time todo, o titular todo. Aí nunca fica entrosado, pô. O time desses mais amistosos, dá o titular todinho. Os caras estão entrosados direto. Nosso time amistoso, tem três titular e o resto é de titular. Aí mistura tudo. Não tem entrosamento, cara. Não entrosa, não. Verdade. Não pode não, torceu o dedo, vai o negão bater que o negão é foda. Tá de conta, dois a zero. Dois a um. Dois a um, né. Torceu o dedo aqui que o negão vai bater com a porta. Torceu pra não acertar. Ele bate o canude e bate... Vai pra fora! Vai! Tem que acreditar. Ele tá fazendo o chico. O chico que tá com o coração. Imagina, é o chico! O chico já tá com coração. Ô, Duiton! Ô, foi, masagista! Caralho! Eu quero morrer lá, porra! Vai! Fora, masagista! Vai, para fora! O chico já tá fazendo lá! Falta quantos minutos? Leva, cachalho, você foi lá! Tá faltando o quê? Quantos minutos? Eu não sei, eu não marquei? Pois é, tá bom. É, tem uns 20 segundos já. É, tá fazendo. Tá bom, né? Até que o Dorico tá fazendo. O Dorico é o que? O Dorico é o que? O que? O que? O que? O que? O que?